Fala, galera! Tudo bem, né? Bom, então agora a gente vai continuar com a nossa aula envolvendo os ângulos formados entre os ponteiros de um relógio. E agora a gente vai tentar, sim, tentar não, a gente vai calcular os ângulos formados, só que de um horário um pouquinho mais exótico. Então, vamos começar não muito difícil. Que tal com 2 e 40? Vamos lá. A primeira coisa que eu faço sempre, como eu falei para vocês, é apontar os minutos, porque ali eu já tenho certeza. Eu sei que ele está no 8, porque 8 vezes 5 é 40. E o ponteiro das horas? Bom, aqui ele chegou no 2 horas, só que ele percorreu metade do caminho e passou um pouco da metade, né? Porque o ponteiro dos minutos, ele girou mais da metade do relógio. Logo, o meu ângulo procurado é esse aqui. Então, vamos nas certezas que eu já tenho. 30, 30, 30, 30, 30. Então, eu já tenho 150 graus dentro desse ângulo. Está faltando agora saber esse pedacinho aqui. E quem vai me contar esse pedacinho? Os minutos. Então, vamos lá. O ponteiro dos minutos, ele percorreu 40 minutos dentre os 60 disponíveis. Simplificando, isso dá 2 terços, né? Se o ponteiro dos minutos, ele percorreu 2 terços do caminho, isso significa que o ponteiro das horas também vai percorrer 2 terços do caminho. Só que o caminho do ponteiro das horas, ele vale 30 graus. Então, ele vai percorrer 2 terços de 30 graus. Isso dá 20, né? 20 graus. 30 por 3 é 10, 2 vezes 10, 20. Só que onde está o meu 20 graus? Está aqui, ó. É o que ele percorreu. Então, aqui em cima é 20. Logo, a parte que está dentro do meu ângulo vale 10. Está certo? Então, esse ângulo que eu estou buscando aqui, ó, vale 10 graus. Portanto, como aqui nós já temos 150, 150 mais 10, 160 graus. Esse é o ângulo formado pelos ponteiros às 2h40. Ok? Bom, peguemos agora um outro horário. Que tal a gente deixar ele um pouquinho mais quebrado, hein? Vamos pegar aqui o horário de 4h52. Então, vamos lá. O ponteiro dos minutos vai estar nos 52. Então, ele percorreu 51, 2 minutos. Como aqui eu vou precisar desse valor quebradinho, o que eu aconselho vocês sempre? É... Naquele intervalinho que você precisar do ponteiro dos minutos, coloque os tracinhos. Ah lá, aí a gente vai ter uma precisão melhor, né? Muito bem, então, 52. O que aconteceu com o ponteiro dos minutos, ó? Ele deu um giro aqui, chegou aqui nos 51 e 2. Ele apontou para esse lugar aí. Então, ali é o 52. E o ponteiro das horas? Bom, o ponteiro das horas, ele girou até o 4. Aí, ele passou do 4 e quase chegou no 5, né? Porque é 52. Olha lá. Então, estamos desse jeito. O ângulo procurado parece ser esse aqui, né? Por que eu digo parece ser? Como eu não fiz um desenho muito preciso, talvez o meu ângulo maior esteja do outro lado. E aí, como que eu vou descobrir? Fácil. Se liga aí que você vai entender rapidinho. Então, vamos lá. Quais são as certezas que eu tenho? 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Então, eu já tenho 150 graus garantidos. Aí, eu venho aqui nos minutos. Para cada minuto, eu tenho mais 6. Então, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Ou seja, 12 graus aqui, ó. Tá? Então, até o presente momento, eu tenho 162 graus garantidos, né? Nesse ângulo. Está faltando agora eu descobrir isso aqui, ó. Quanto que tem neste pedacinho aqui? Vou até colocar de outra cor, que é para não ter confusão. Esse pedacinho aqui, ó. Ele também faz parte do meu ângulo. Ó. Como que eu vou descobrir esse pedacinho? Pergunto para o ponteiro dos minutos. Então, vamos lá. O que os minutos fizeram? Esse ponteiro percorreu 52 dos 60 disponíveis. Então, ele percorreu 52 e 60 avos de um giro todo. Então, quer dizer que o ponteiro das horas, neste arco aqui, ó, ele também percorreu 52 e 60 avos, que a proporção é a mesma. Porém, são 52 e 60 avos de 30 graus. Então, agora, já vou passar para você aqui uma setinha bem interessante. essa proporção que a gente tem do ponteiro dos minutos sempre será a mesma do ponteiro das horas. Ponto. Isso é fato. E aí, se a proporção é a mesma, a gente vai aplicar ela sempre sobre 30 graus. Por quê? Porque o intervalo de uma hora sempre compreenderá 30 graus. Ou seja, a gente pode simplificar essa fração aqui sempre desse jeito, ó. O 30 com 60. Aí, olha aqui, ó. O minuto que eu tenho, que é 52, dividido por 2. Você acredita que você, então, para descobrir o valor desse ângulo que você quer, basta pegar os minutos e dividir por 2? sempre? Sempre? Uhum. Sempre, por causa disso daqui. Ou seja, eu vou até apagar isso aqui. Logo, para eu saber o quanto ele ultrapassou das 4 horas, eu venho aqui nos minutos e faço o quê? Sempre. 52 dividido por 2, que dá 26 graus. Sendo assim, esse ângulo zico aqui, ó, ele valerá 4 graus, né? Esse aqui, ó, 4 graus. Por quê? Porque ele já passou por 26, então, está faltando 4. Então, esse ângulo todo que eu estou querendo, ó, 30, 30, 30, 30, 30, 150. Mais 12, 162. 162 mais 4, 166. Então, quer dizer que o ângulo procurado é de 166 graus. Ou seja, é menor, né? Do que o outro. Se ele desse maior do que 180, é porque esse ângulo seria o maior. Logo, o que você estaria buscando seria o outro, tá? Então, a partir de agora, todos os exemplos que eu fizer vão ser dessa forma aqui. Vou pegar os minutos e dividir por 2. Bom, vamos pegar mais um horário aqui bem interessante. Peguemos, então, o horário de 5 e 51. Olha lá, 5 e 51. Primeira coisa que eu faço, então, como eu vou precisar do 51, ó, eu venho aqui e passo os tracinhos entre o 10 e o 11. Muito bem. Daí, agora eu marco o ponteiro dos minutos lá. Então, o ponteiro dos minutos, aqui, ó, percorreu 51 minutos. Muito bem. E o ponteiro das horas? Ele passou dos 5, né? E quase chegou no 6. Então, ele está mais ou menos assim. O ângulo buscado é esse aqui. Olha lá, então, o que a gente já sabe, ó? Eu já sei quanto que ele passou dos 5. Aqui, ó. Quanto que é esse ângulo aqui? Basta eu pegar o 51 e dividir por 2. Então, 51 por 2 vai dar 25,5, né? Então, são 25 graus e meio. Logo, este pedacinho que está aqui, ó, dentro do meu ângulo, ele vale 4,5 graus. Está vendo? Então, este cara aqui, ó, vale 4,5 graus. Muito bem. Então, agora a gente tem aqui, ó, 30 mais 30, mais 30, mais 30. 120 graus. Mais 1 minuto, mais 6 graus, né? Então, 126. 126 com 4,5, 110 graus e meio. Portanto, o meu ângulo procurado, ele vale 110,5 graus. Tá? Olha lá. E é isso. Bom, mais um horário aqui. Que tal agora o horário de... Pode ser 5 e 23. Bom, eu vou precisar do 23. Então, eu venho aqui, ó, entre o 4 e o 5, né? E coloco lá os meus tracinhos. Muito bem. Feito isso, vou lá nos minutos, aponto para o 23. Então, chegou no 20, e 1, e 2, e 3. E as horas? Bom, as horas, eu passei do 5, né? Então, aqui, 4, 5. Se eu tivesse aqui, ó, seria 5,5. Então, é um pouquinho antes da metade. É um ângulo bem pequeno, né? Então, esse aqui é o meu ângulo procurado. Note que agora, nesse ângulo, eu não tenho nenhum 30 graus. Mas eu tenho condições de saber a medida dele. Por quê? Primeiramente, aqui, eu vou dividir o meu ângulo assim, porque aqui eu já tenho 12 graus, né? Ó, porque tem 2 minutos aqui, ó. Então, eu já tenho 12 graus. Está faltando agora descobrir esse ângulo aqui. Aí, basta somar 12 nele. E que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó, é exatamente o ângulo que o ponteiro das horas ultrapassou do 5. Ou seja, é o 23 dividido por 2. que dá 11,5. Perfeito. Então, 12 mais 11,5 significa que esse ângulo todo vai ter 23,5 graus de medida. Certinho? Mais um. Para encerrar, que eu creio que vocês já devam ter entendido. Vamos colocar aqui, então, 11 e 37. Beleza. Bom, como eu vou precisar do 37, então, eu vou lá entre o 35 e o 40 e coloco os meus tracinhos. Está aqui, ó. Sendo assim, eu já aponto o meu ponteiro dos minutos, né? Aponto ele aqui para o 37. Então, aqui, ó, percorreu 35, 6, 37. Agora, eu vou nas 11 horas. O que aconteceu com essas 11 horas? Ele percorreu 11 horas, só que ele andou mais um pouco. Aqui, chegou na metade e mais um pouquinho, né? Que é 37. Ou seja, o meu ângulo é esse aqui, ó. Quais são as certezas que eu já tenho desse ângulo? Ó, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu também tenho e aqui eu também tenho. Esses minutos aqui também me dão certezas, ó. Eu tenho 1, 2, 3, ou seja, 18. Logo, eu tenho, então, 30, 30, 30, mais 18, 108 graus. Até aqui, ó. Então, isso aqui tudo vale 108 graus. Está faltando agora eu saber quanto que vale esse pedacinho aqui, ó. Quem que vai me contar isso? Os minutos, né? Basta eu pegar o 37 e dividir por 2. Olha lá. Então, 37 por 2 vai dar 18,5. 18 graus e meio. Se esse cara aqui vale 18 graus e meio, quanto que a gente tinha aqui, ó? 30, 30, 30, mais 18. Dá 108. 108 com 18,5, 126 graus e meio. é o meu ângulo formado aqui às 11 e 37. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A maneira que eu resolva é sempre desse jeito. Eu não uso fórmulas, não decoro as coisas. Fica a dica, tá? Eu recomendo que você também use esse processo porque ele pode funcionar também em outras situações, não somente aqui nos ponteiros dos relógios. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.